Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 49 minutos. Deixa eu aproveitar aqui, Carlinhos, segura aqui que eu vou mandar aqui um beijo rapidinho para o padre Martin, que a Luana Lima me pediu. Tomara que esteja assistindo lá. Acho que é Martin. É inglês, né? Ele é um padre americano que está no Amazonas há 39 anos e ontem foi o aniversário dele. Ele vai ganhar um beijo, peixinho, coração explode. Ele está cuidando atualmente das comunidades de Manaquiri. Então eu vou mandar um beijo, peixinho, coração explode aqui na 1. Tudo bem aí contigo, Rui? Tudo certo? Graças a Deus. Recuperou o cabelo que caiu ali no tapete? Não, né? Porque não tem cabelo, mas como caiu o cabelo no tapete? Dá uma olhada. Tudo bem, Rui? Dá ok aí, Thiago. Você está bem? Pega o Bruno ali, o Bruno ali que estava ali acudindo, o Thiago. Foi o Bruno que prestou os primeiros socorros. O Thiago desmaiou, prestou de uma respiração boca a boca. Quem fez foi o Bruno. Mentira. 11,50. É o César Minotti. E quem é que é o Rui? O Fabiano não é. Ele está dando oi ali. Olha, um beijo para o Padre Martim. E para todo mundo de Manaquiri, que acompanha o programa da comunidade, onde o Padre Martim faz muitos trabalhos lá e principalmente atende a comunidade. O diretor está me dizendo aqui que o Bruno é o César Minotti e o Fabiano é o Jeff. Tu é o Jeff, que o Jeff tem barba? Não é, não. Não. O Ivan está dizendo que tu faz parte da música dupla musical com o Bruno. Canta a música sertaneja. Mentira, papo. Volta para mim. São 11 horas e 50 minutos. Gente, olha, hoje é dia do motociclista. E a Honda, que é uma empresa que vende motos, todo mundo sabe disso, está preparando hoje um curso de direção defensiva. O Fred Rocha está conferindo lá na sede da Motoronda. Fred, estou vendo que o pessoal está preparado aí, né, Fred? Já fez teu teste? Já fez teu curso? Muito bom dia, Marcelo Azar. Bom dia a todos que estão ligados no programa agora. Justamente por conta desse dia, nós estamos aqui neste Centro Educacional de Trânsito Honda, que traz aqui para as pessoas, para os motociclistas aqui da capital e especialmente hoje para os mototaxistas, este curso que tem o objetivo de que eles ganhem aí a direção defensiva e também tenham cuidado com os passageiros que eles pegam diariamente por todas as zonas aqui da capital. Por isso a gente observa aqui as imagens de alguns mototaxistas e também os motociclistas de forma geral que estão aqui participando deste curso. Eles já passaram pela parte teórica e agora estão na prática, né? A gente vai para cá que o pessoal que é responsável pelo curso que é ministrado aqui tem as informações justamente do que que eles estão fazendo neste momento para que você que esteja em casa esteja entendendo mais ou menos o que que está passando aqui José Zandrade, que é o instrutor de pilotagem, vai explicar para a gente quais são os principais ou as principais técnicas que eles estão recebendo neste momento. Então, Fred, primeiramente, parabenizar todos os motociclistas de Manaus por essa data, né? Então, o Centro de Treinamento Educacional oferece um curso básico de pilotagem. Esse curso básico tem dois módulos, teórico e prático, tá? O que é abrangente nesses detalhes do treinamento, né? Do básico? É situações como postura, frenagem e curvas, que são os três principais pontos que o motociclista tem que se preocupar, tá? Nesse momento, na prática, o instrutor David também está fazendo com que eles tenham essa percepção de frenagem, essa percepção de curva, essa percepção de condução segura da motocicleta, aplicando as técnicas de postura, que é posicionamento na qual nós consideramos que é os 50% da pilotagem dentro, somando-se com a prudência, tá? Então, dentro disso, tem direção do olhar, tem técnicas de frenagem, uma frenagem segura, correta e também percepção de riscos. De uma forma resumida, para o motociclista que está acompanhando o programa agora e que está acompanhando esse treinamento na prática, existe uma dica que você daria, por exemplo, postura, qual que é a correta? Gente, então, a postura, ela varia muito, ela tem vários pontos que devem ser observados, tá? Mas a principal, você deve ser sempre olhando adiante, o mais adiante possível, coluna sempre ereta, ponta dos pés na pedaleira, nunca com os pés para baixo, durante uma curva, a moto inclina e você corre o risco de ter uma colisão com o solo, tá? Mas a principal que eu digo é, coluna ereta, olhando o mais adiante possível para antecipar as suas ações. E a frenagem, principalmente no que diz respeito à curva, né? Muita gente não tem, basicamente, essa noção do quanto é importante ali, em qual momento eu devo frear antes da curva, ou como é que é que é feita essa curva? O que você diria? Ok, Fred, antes de curva, sempre temos que ter uma preparação. Essa preparação inclui redução de velocidade, desaceleração, ou seja, é uma redução para que você tenha uma curva segura. Dentro de uma curva não é aconselhável você a utilização de freios, tá? Os freios, quando a moto está inclinada, ele perde pouco de suas eficiências. Então, direção do olhar também é muito importante dentro de uma curva, tá? Resumindo, preparação, redução, ou seja, desaceleração na hora da curva. Obrigado pelas informações. Essas são dicas, na verdade, que a gente traz para você no dia do motociclista, porque, além desse dia ser comemorado pela importância, principalmente, que os mototaxistas têm aqui na capital, que eles representam um bom número dessa classe aqui em Manaus, porque são trabalhadores e utilizam as motocicletas para ganhar o pão de cada dia, e ainda ajudam a população porque eles representam um meio de locomoção, um meio de transporte para as pessoas que muitas vezes sofrem para pegar os ônibus aqui na capital, e utilizam as motocicletas para se locomover de forma mais rápida a determinado trajeto, e ainda quando, por exemplo, a gente compara um táxi comum, muitas vezes até mais barato. Só que existe esta questão do fator segurança, que é muito importante, por isso é tão interessante que essas pessoas se reciclem e que ganhem esse tipo de informação. Daqui a pouco a gente vai voltar mais uma vez, porque você que está em casa pode ter ficado interessado em participar desse curso, e a gente vai dar mais detalhes, mais informações, que inclusive ao final desse curso eles vão receber, inclusive, o certificado, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Eu volto com vocês ao estúdio, daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez, aqui direto do Centro Educacional de Trânsito Honda. Obrigada Fred Rocha, a gente está acompanhando aí algumas imagens de como é esse treinamento de direção defensiva, que é extremamente importante, e principalmente ali quem trabalha profissionalmente, quem é mototaxista, quem dirige, quem é motoqueiro, que tem a sua carteira de habilitação, que prefere moto a carros, você sabe que tem que ter essa direção defensiva, porque sempre tem alguém furando sinal, sempre tem alguém dirigindo sem responsabilidade no nosso trânsito, e o Fred Rocha vai trazer todos esses cuidados, principalmente aí para quem é profissional, quem usa o meio de transporte como ganha-pão, e o Fred Rocha vai trazer para a gente outras informações, já já dirá, já já direto lá da Honda, onde está acontecendo, todo ano acontece esse treinamento, e mais um ano que está acontecendo agora. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, são 11 horas e 56 minutos, pode ligar e participar, 3307-3951, 3307-3952. Olha só, gente, uma vacina tem ajudado a prevenir casos de pneumonia, e ela está sendo ministrada aí, principalmente, pessoas que têm predisposição a ter pneumonia, como, por exemplo, os diabéticos. A gente vai acompanhar agora as imagens de como é que está sendo a administração dessa vacina na tela. A dona Josefa tem um mercadinho e vende de tudo, mas comer que é bom, não pode. Ela convive com diabetes há 10 anos. A glicose já subiu tanto que ela tomou um susto, e os cuidados foram redobrados depois de um princípio de infarto. É muito difícil, olha, primeiro por causa da comida, né, que a gente não pode comer todo tipo de comida. E o que come, coisa errada, já a glicose já aumenta. A diabetes é uma doença que afeta a imunidade, ou seja, é mais fácil contrair outras doenças virais e até bacterianas. E a pneumonia é uma delas. Na região norte, 940 mil internações já foram registradas este ano. No Amazonas, só nos primeiros cinco meses de 2016, 118 pessoas morreram de pneumonia. Parte dos pacientes tinha doença imunológica, como diabetes e AIDS. A vacina também, ela protege contra outras infecções respiratórias. Não só a pneumonia, o vacinado, ele vai ter proteção contra a otite, que é a inflamação do ouvido, sinusite, meningite, entre outras doenças causadas pelo pneumococcus. Já na rede pública, o CRIE, um centro de referência que fica dentro do Hospital Tropical, também aplica vacinas para prevenir a pneumonia. O pneumococcus é uma bactéria que todos nós convivemos com ela no nosso dia a dia. Mas algumas pessoas têm uma predisposição maior ou vão adoecer mais intensamente caso sejam infectadas por essa bactéria. Apesar dessa vacina ser uma baita ajuda contra essa bactéria, para as pessoas que possuem essas doenças imunológicas, nem todos podem tomar. Isso porque existem exigências do Ministério da Saúde que fazem com que as pessoas tenham que procurar um médico para receber um encaminhamento. E aí, o problema começa. Na lista, quem é diagnosticado com doenças crônicas com maior risco de infecção pode tomar a dose. O médico, então, vai identificar qual é a patologia que aquele paciente tem e aí sim encaminhá-lo para o CRIE para receber a vacina. Como eu falei, pessoas, principalmente diabéticos, estão com essa vacina indicada e devem procurar o seu médico e trazer o encaminhamento. Todo mundo que pode pagar está apto a tomar a vacina para evitar a pneumonia. Mas para quem é diabético, como a dona Josefa, do início da nossa reportagem, a vacina é de graça e fundamental. Olha aí, mais um meio de garantir segurança e trazer qualidade de vida para pessoas que têm doenças, que acabam caindo, derrubando um pouquinho o sistema imunológico da pessoa. A gente vai trazer para você, a gente está trazendo para você mais essa boa notícia. Agora, olha só, a gente continua falando de saúde ainda, mas eu vou te perguntar uma coisa, você já sabe o que é células-tronco, não sabe? Não quero ninguém mudando o canal, não, porque acha que a palavra é estranha ou porque não conhece direito aí o que é. A gente vai falar agora sobre células-tronco no quadro Mais Saúde. Quadro Saúde, nota 10, você que está aí do outro lado, é muito importante nós termos informações sobre o que são as células-tronco, que foi uma grande descoberta científica, que vai trazer uma qualidade de vida e principalmente, e muitas das vezes, a promessa é curar doenças. E a gente vai saber hoje que a gente tem várias formas de se fazer essa proliferação de células-tronco. Muita gente tira da medula, da coluna espinhal, mas tem uma outra informação que você que está aí acompanhando, vai saber que células-tronco também podem ser retiradas do dente de leite. É, sabia disso? A gente vai trazer informações para você agora, nós estamos recebendo dois entrevistados aqui no nosso programa da comunidade, o doutor Marcelo e a doutora Tuani, que vai trazer para a gente informações sobre isso. E principalmente, como fazer essa guarda de células-tronco, como fazer essa retirada e a proliferação de células-tronco. Mas a gente vai começar com aquela pergunta básica, fica ligado você que está aí do outro lado, e principalmente, se liga com a gente nos nossos telefones, no 991-537-959 e no 3307-3951 e 3307-3952. Vamos lá? Estou recebendo aqui o doutor Marcelo e a doutora Tuani, que vai trazer informações para a gente. Antes de mais nada, a gente precisa fazer essa pergunta, porque tem muita gente em casa, apesar de já ser um assunto, né, que já foi batido, já foi discutido, a gente precisa trazer essa definição para poder, a pessoa que está em casa, entender direito o que são as células-tronco. O doutor Marcelo, ele é Marcelo Lopes, ele é diretor clínico, né, do instituto que lida com essa questão das células-tronco. A doutora Tuani é odontopediatra, que é justamente para fazer essa retirada do dente de leite, saber como conduzir essa retirada. E ele vai explicar para a gente o que é, o que são as células-tronco. O doutor Marcelo é especialista em reabilitação oral. O que são as células-tronco, doutor? Bom dia, bom dia, bom dia, espectadores. Na verdade, as células-tronco, elas são células primordiais, células primitivas e delas, elas têm a capacidade de se diversificar em qualquer tipo de célula do organismo. Então, essas células têm uma capacidade regenerativa muito grande. Com o passar dos anos, dos estudos, descobriu-se que existem várias áreas, várias áreas do corpo, que essas células ficam depositadas mesmo depois da fase embrionária. Então, a criança na fase embrionária, ela é rica nessas células, onde essas células... São retiradas do cordão umbilical, né? Exatamente, né? Então, no início, elas são responsáveis pela formação do indivíduo. Quando chega no momento do parto, né? Existe uma quantidade muito grande dessas células no cordão umbilical. Isso é conhecido já há muito tempo. As mulheres já conhecem. Existe a questão de você coletar esse cordão umbilical para que você guarde essas células-tronco. E isso aí já é feito há um bom tempo. Mas o que acontece é que é um momento único. Então, esse momento do parto, a decisão dos pais, naquele momento de coletar ou não, é única. E isso causava, muitas vezes, numa dificuldade qualquer, a pessoa perdia a oportunidade de coletar essa célula. E essa célula-tronco, para você que está em casa acompanhando o programa da comunidade, ela serve para recuperar alguns tecidos do corpo em outras fases da vida. Por exemplo, a célula-tronco, ela chega a recuperar massa muscular, recupera até neurônios. Então, por que é tão importante fazer essa retirada das células-tronco no momento do nascimento, que era de conhecimento científico o único momento em que se podia fazer essa retirada? Porque no futuro, se a criança sofresse com algum problema, podia ter essa doença corrigida, né? A partir dessas células-tronco que ficavam guardadas. Mas agora tem uma outra notícia, né? É, na verdade. Exatamente. O que acontecia é que, depois do nascimento, para você coletar nessa criança essa célula-tronco, seria... tem como, mas seria situações invasivas. Você teria que coletar internamente do corpo dessa criança, que seria uma coisa invasiva. De alguns anos para cá, se descobriu que o dentinho, o decido, o dente de leite da criança, ele, adentro dele, tem uma polpa dentária. E essa polpa, ela é rica em célula-tronco, com o mesmo nível de qualidade do cordão umbilical. Olha só, que notícia, né? Exatamente. Então, daí vem a grande chance daquelas pessoas que, naquele momento que não coletaram essa célula-tronco, o cordão umbilical, passarem a coletar do dente decido. Você está acompanhando imagens aí, a gente acabou de encher a tela, aquele número que apareceu, 70 milhões para 70 quilos, é o número de células que a pessoa tem que ter no organismo, né? Então, a grande questão era justamente como chegar a esse número a partir das células-tronco retiradas do cordão umbilical. E aí se soube agora que, no dente, você pode proliferar ainda mais, não é isso? Ela, o dente decido, ela é ainda mais rica do que a coletada no cordão umbilical. Ela tem muito mais qualidade ainda até do que a do cordão umbilical, porque as que estão presentes dentro da polpa do dente decido, né, elas são de origem mesenquimal, totalmente. Elas são puras, né, que são... As células de origem mesenquimais são aquelas que estão presentes no feto quando ainda é um zigoto na barriga da mãe, ou seja, quando está em formação. Então, daí você já tira a qualidade que tem essas células, né? Então, para quem perdeu a possibilidade de coletar do cordão umbilical, tem-se essa segunda possibilidade agora através do dentinho de leite. E depois que fica adulto, só a xuxa mesmo, né, para tirar. Porque ia dizer que até hoje ela tem dente de leite na boca, eu acho que não. Depois de adulto, a gente tem uma última opção ainda, que é o terceiro molar, o famoso dente do juízo. Meu Deus, já arranquei os quatro, senhor. E agora? Já era babau para mim? Eu tenho só que rezar agora para não ter nenhum problema de saúde, né? Só que ainda tem uma ressalva, esse dente, esse terceiro molar, né? Para ele ser hábil, né, para você poder utilizar ele, é no máximo até os 22 anos, né? E esse dente não pode ter sofrido nenhum dano externo. Não pode ter tido cárie, não pode ter restauração, nenhuma inflamação periodontal, nada do tipo. Aí dá para a gente captar, coletar esse dente, né, extrair esse dente e mandar para o laboratório, né? E lá eles vão coletar o material, multiplicar, vai ter um certificado da qualidade das células e o paciente pode utilizar. E essas células ficam armazenadas? Elas são proliferadas e armazenadas, é isso? Como é que funciona aí a guarda e a manutenção dessas células? Na verdade, essas células, o que que hoje o Instituto Dentali, qual é a função do Instituto Dentali hoje, que é pioneiro isso hoje na cidade? Qual é a nossa função? Através de um treinamento da equipe, a gente faz a coleta de forma técnica desse dente, existe um procedimento específico para fazer a coleta desse dente. A partir daí, esse dente é mandado, nós temos hoje parceria com dois grandes institutos de criogenia em São Paulo, são os melhores do Brasil, e aí esse instituto recebe esse dente, coleta essa célula, faz um processo que nós chamamos de expansão celular, onde ele consegue uma quantidade grande dessa célula, e aí coloca em criogenia, que é aquele congelamento que fica para o resto da vida. Não só para aquela criança, mas para a família toda, isso é possível de ser utilizado. As células retiradas do dente de leite podem ser usadas? Porque tem a mesma carga genética por isso, né? Exatamente. E aí pode ser usada na família inteira? A partir disso, é assim. Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho, eu posso tirar os dentinhos dele e guardar agora? Pode, sim. Aí você vai fazer um exame. Fica ligado que a titia vai arrancar seus dentes. Futuramente, se precisando, você fará um exame para saber a compatibilidade genética. Ou seja, quanto mais proximidade, maior a possibilidade de toda a família poder usar esse material coletado e criopreservado, né? Então, assim, ele tem uma durabilidade indeterminada, porque fica congelada a menos 197 graus Celsius. É um seguro de vida. É um seguro de vida de saúde, né? A gente estava acompanhando ainda há pouco imagens lá da clínica, né? Isso. Inclusive, desse momento aí de alguns procedimentos preliminares para a retirada desse dente de leite. Agora, todos os dentes de leite, eles podem fazer essa proliferação de célula ou um dente é suficiente? Como é que fica aí? Quanto da criança desse dente que tem que ser guardado para que se tenha a quantidade suficiente de célula para atender pelo menos os parentes mais próximos dela, ela e os parentes mais próximos? Um único dente. Um dente só? Um único dente. Um único dente. Por quê? Por que ele foi arrancar o meu terceiro molado? É porque ele estava empurrando os meus dentes. Ele estava lá embaixo da sala. É, então tinha que tirar. Tinha jeito, cara. Ele não tinha nem uma cara. Nada. Um único dente apenas. Por quê? E ainda assim, esse único dente não vai ser perdido. Porque o que a gente capta mesmo é a polpa. Essa polpa, ela vai se extrair as células necessárias dela. Mas ainda assim, essa polpa que foi extraída, ela vai ser armazenada. Ela vai ficar guardada para que se em um outro momento... Eu vou exemplificar assim. Deixa eu ver se a gente tem imagens... A gente separou imagens da polpa, do dente também? O Ivan está correndo aqui. Eu acho que ele está separando lá na ilha para tentar colocar aqui. Porque dentro do dentinho tem aquela partezinha lá do meio, né? É, aquela polpinha, aquela massinha vermelha, sanguinolenta é a polpa. Ou seja, você vai retirar aquela polpa dela, você vai fazer quatro, como se fossem quatro tubos das células multiplicadas, células tronco. Aí aconteceu uma doença na família, se usou os quatro tubos que haviam sido multiplicados. Não se preocupe, porque no quinto tubo ainda assim vai ter aquele material que foi coletado e dele ainda é possível retirar e fazer mais as outras quatro tubos que você precisa. É ilimitado, praticamente. É ilimitado. O que é que é assim? Fantástico, né? Porque de uma célula você transforma em milhões de células, através do processo de expansão celular. Que coisa impressionante. Mais de 70 milhões, 140 milhões. Não tem limite. Não tem limite. Quais são as doenças que podem ser tratadas com células tronco? É, recuperações e reparações tecidoais praticamente do corpo inteiro. Né? Cardíaco, nervoso, muscular, ósseo, pele, pacientes que sofreram lesões, queimadoras de pele. Córnea. Córnea. Olha, da córnea é o mais fantástico ainda. Da córnea, através dessa célula é capaz de você conseguir produzir uma córnea em um laboratório nova. Sem precisar de transplante? Sim, sem precisar de uma outra pessoa para transplantar para você. Você não precisa de um doador. A própria célula tronco se transforma em uma nova córnea para aquela pessoa. Isso já existe. O grande boom, eu acho, da célula tronco é justamente porque ela pode captar a informação do órgão e a utilidade daquele órgão. Seria isso. Isso. Né? Então, por exemplo, o osso. A gente sabe que o osso não deixa de ser célula, porque apesar de você ver ali durinho, mas aquilo são células que muitas várias ali formam um pedaço de osso. E aí a célula tronco capta aquela informação de que ela tem que ser gerenciada e ser transformada em massa óssea para poder fazer a recuperação do tecido ósseo. Exatamente isso. Porque o nosso corpo inteiro tem células-tronco, né? Porque o corpo inteiro está o tempo todo se renovando, né? E as células-tronco têm essa capacidade de se identificar ao meio em que ela é colocada. Ou seja, onde ela chegar, ela vai saber identificar que ela tem que se tornar parte daquilo, né? Vou fazer uma pergunta crítica. Posso fazer uma pergunta crítica? Posso fazer, doutora? Pode perguntar. Existe a possibilidade dessa célula-tronco ter uma proliferação errada e fazer um crescimento desordenado, por exemplo, se tornar um câncer ou coisa parecida? Eu preciso fazer essa pergunta porque me ocorreu agora, é uma dúvida minha, enquanto usuária do sistema único de saúde, enquanto cidadã. Existe essa possibilidade? Na verdade, isso aí é impossível acontecer, porque considerando que a célula-tronco é uma célula primitiva do organismo, daquela pessoa. Então, geralmente, é claro que a longo prazo, se o cliente, se aquela pessoa, aquele indivíduo, tem uma carga genética, uma pré-exposição genética a determinadas patologias, é claro que aquilo está embutido no DNA daquela célula. Mas aquela célula, por si só, no processo de expansão e multiplicação, ela não vai virar porque a memória dela é se transformar naquele tecido no qual ela foi projetada a ser... É reparadora. Agora, como ela é uma célula que é tirada, que tem a carga genética, o DNA, e as informações genéticas daquele indivíduo, se dentro das informações genéticas daquele indivíduo vier a predisposição a ter o câncer, aí ela pode... mas não porque ela se transformou nisso, mas eram informações prévias que já havia naquela pessoa. Perfeitamente. Mas, se queira ou não queira, é um avanço da ciência, né? E está aí agora à disposição também, para quem perdeu a oportunidade de fazer a retirada da célula-tronco, do umbigo, do cordão umbilical do bebê, agora pode tirar também do dentinho de leite. Exatamente. E os adultos que escovam os dentes direitinho, não tem nenhum canal, porque o canal tira a polpa todinha do dente, também pode fazer a retirada. A gente tem uma... A gente tem uma... Olha, vamos explicar aí o que é isso aí. Vamos lá, doutor. Pode explicar. Essa é a análise genômica, né? Esse é mais um dos serviços que a dente está oferecendo, junto com a criopreservação, né? Que nada mais é do que o mapeamento genético. A partir de um exame muito simples, que é a coleta da saliva intrabucal, a gente consegue diagnosticar, prever, fazer o mapeamento como se fosse um livro das predisposições que aquele paciente tem. Isso pode ser feito tanto com criança quanto com adulto. São esses quatro painéis que passaram, que a gente consegue, através do exame, adquirir, que é o painel fármaco, o painel da saúde, nutrição, e o painel de esporte. O painel de esporte seria para você avaliar as predisposições esportivas em que aquela pessoa, o paciente... Tem tendência. Se encaixa, que ele tem tendência, que ele se sairia bem. O farmacológico seria para você ver quais medicamentos que o paciente pode tomar em determinadas situações, que ele vai se encaixar, que ele vai responder bem ao tratamento, medicações que ele tem intolerância, medicamentos que ele não vai se adaptar, que ele não vai conseguir ter uma boa resposta. O nutricional é referente à absorção de nutrientes. Quais nutrientes aquele paciente tem deficiência, que ele vai precisar ingerir mais para ajudar no desenvolvimento do corpo e da saúde também. E, por último, o da saúde, que ele vai conseguir rastrear, através do mapeamento genético, predisposições à doença, como predisposição de doenças cardiovasculares, trombose, e também predisposição à obesidade. Tem uma... Está aí, ó. Tem umas imagens aí que é da retirada da polpa, do dente ali, olha. Esse é falando da criopreservação, né? Que esse é o nome técnico que a gente dá para a captação desse material, né? E o... A multiplicação do mesmo. Aí diz aqui onde você pode usar aquelas células. Isso, quais são os tecidos onde pode usar essas células. Coração, sistema nervoso. A capacidade dela de regenerar é especificamente aquelas células. É um método que ele não é invasivo, né? Quando que você vai tirar esse dentinho? Você tem um período de 5 a 12 anos, que é a época da troca da dentição da criança, né? E não necessariamente é obrigatório você tirar antes dele amolecer. Quanto mais jovem, quanto mais cedo as células, melhor e de maior qualidade. Mas a gente pode sim esperar a época do dentinho amolecer, né? É feita uma radiografia prévia antes para ver o grau de reabsorção. Porque o dente, ele reabsorve. Por isso que ele fica molinho, né? Fica mole. Então a gente precisa ver até onde reabsorveu para justamente não perder a qualidade da polpa. Então assim, a gente tem uma boca inteira num espaço de 5 a 12 anos. Tem bastante tempo, são 7 anos para a gente conseguir captar um único dente, né? Para terem células maravilhosas para aproveitar. Qual é o telefone para contato? É, nós temos hoje o 3659-1900. 3659-1900. 3659-1900. A equipe lá de dentro do suíte vai providenciar para colocar aqui no caracteres. 3659-1900. 3659-1900. O telefone da clínica, do instituto, né? Para manter contato aí e obter mais informações, outras informações, para saber aí como é que funciona todo esse procedimento. Essa clínica é uma clínica credenciada, autorizada para fazer isso, não é isso, doutor Marcelo? Exatamente. A gente tem hoje, como eu falei, uma parceria com dois grandes centros de criogenia em São Paulo. Esse serviço hoje, ele é inédito em Manaus, no Amazonas. Nós somos a primeira clínica que trouxe essa novidade para a nossa cidade. E a clínica, o Instituto Dentali hoje, ele conta não só com esse serviço, mas é uma clínica multidisciplinar. Nós temos um ambiente onde existe todas as especialidades da odontologia num local só. Instituto Dentali, né? Exatamente. Então, lá você encontra todas as especialidades da odontologia, todos os serviços, com padrão de biossegurança, com todos os cuidados que uma clínica tem que ter, no sentido de biossegurança e tudo isso. Olha só, gente, que coisa impressionante, né? Eu não imaginava, não, que em Manaus ainda tivesse esse serviço. É imprescindível que a gente passe essa informação, que a gente distribua essa informação com quem está em casa, acompanhando o programa da comunidade, porque é uma nova vertente da ciência, da saúde, e, principalmente, uma nova que eu digo assim, pelo menos a que está acessível hoje para a gente, né? E que a gente precisa estar aí ligado no que está acontecendo na área de saúde, de ciência, e, principalmente, saber como fazer isso para poder, às vezes, salvar aí uma geração, duas gerações, né? Já que a doutora Tuânia e o doutor Marcelo aqui disseram que um dente pode atender os pais, né? Dependendo ali da proximidade genética, é claro que o quanto mais longe. Não adianta querer, ah, eu sou prima em quinto grau, que nem existe isso, o grau aí, depois a gente explica juridicamente, mas vamos lá, é o que a gente usa normalmente. Sou prima em quinto grau, tenho um dentinho de leite guardado do meu sobrinho neto, afilhado, sei lá das contas, eu vou pegar. Não pode, tem que primeiro avaliar para ver se a carga genética vai ser compatível, para ver se aquelas células realmente vão se adequar às células daquela pessoa que está precisando de tratamento. Obrigada, gente. Imagina, o prazer foi nosso. Um prazer enorme. Obrigada. Você que está aí acompanhando o programa da Comunidade viu aí o número do telefone é 3659-1900 do Instituto Dentali. Eu vou absorver um pouquinho mais de informação deles, porque eu posso, porque eu estou aqui do lado e a gente vai para o rápido intervalo. Se quiser mais informações, liga para lá. Já já a gente está de volta. Obrigada. 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 Obrigada.